E o Balanço Geral agora fala sobre os prejuízos ainda provocados por esse ciclone que passou em Santa Catarina na última terça-feira. Rodrigo, aqui em Blumenau, muitas pessoas ainda estão sem energia elétrica. Na regional de Blumenau são cerca de 12 mil pessoas que estão sem luz, 12 mil unidades consumidoras que dá mais de 50 mil pessoas ainda sem luz na região. E aqui em Blumenau quase 5 mil unidades consumidoras que ainda estão sem energia elétrica. E a respeito deste assunto, inclusive no progresso, são 1.500 unidades consumidoras. Então é um dos bairros mais atingidos. Mas nós estivemos nesta manhã no bairro Itopava Norte, porque a comunidade, você sabe, chama a nossa reportagem e nós vamos até lá. Acompanhe. Estamos na rua Evelazio Exler, bairro Itopava Norte, aqui em Blumenau. Já perto aqui da Fortaleza, próxima via expressa, olha só a comunidade aqui na rua pedindo energia elétrica. Olha a quantidade de moradores aqui, as pessoas reclamando da demora para o reestabelecimento da luz. Tanto tempo nós nunca passamos por isso. E dessa vez a Celeste está sendo muito negligente conosco. Nós não tivemos casos muito sérios nessa rua, nessa região. E nós temos casos das ruas transversais, a principal que tem energia desde o primeiro dia. Ontem esteve um pessoal da Celeste, na rua principal da Evelazio Exler, subiram, falaram alguma coisa, que trocaram, botaram tipo uma banana, alguma coisa. E falaram isso, era umas seis e meia da tarde. Falaram que voltariam, uma empresa terceirizada voltaria para fazer o complemento que seria só o ligar a energia. Até agora estamos aguardando. Mais uma vez, uma noite fria, toda escura, passamos com problemas na rede de vizinhos por causa de marginais, de pessoas andando, de perigo na rua. Há três dias não consigo lecionar. As crianças, o meu filho está aqui também hoje de prova, ele teve que perder porque é também online. O que está fazendo universidade também tem alguns na rua, não conseguem. Então, o que a gente vê? Não houve danos de queda de árvores nessa região que comprometesse a fiação, como ocorreu em outros casos. Então, como depende de uma equipe, a gente nota que são transformadores muito antigos. Não é toda cidade, tem redes aí que há equipamentos mais modernos. E nós estamos, é o terceiro dia, fora alimento, que está sendo deteriorado, jogado fora. Nós temos, além dos moradores não poderem tomar o seu banho, fazer a sua higiene, nós aí temos micro empresários, pessoas trabalhando em home office. Nós temos mantimentos em geladeira que já estragaram. Então, a nossa reclamação é essa, o descaso da Celesc. Nós precisamos de uma resposta definitiva e objetiva. Porque não é a primeira vez que acontece desse espaço, dessa rua e das ruas próximas aqui ficarem sem energia. E logo ao lado ali, vocês, do lado do viaduto ali, nós temos energia. Então, é isso, é um absurdo. Então, é isso, é um absurdo. Então, é um absurdo. Então, é um absurdo. Então, é um absurdo. Então, é um absurdo.